Questão de número 1, Polícia Federal, Escrivão de Polícia Federal, CESP 2018. Com relação aos direitos e as garantias fundamentais constitucionalmente assegurados, julgue o item que se segue. Então vamos lá. Apesar de o ordenamento jurídico vedar a extradição de brasileiros, brasileiro devidamente naturalizado poderá ser extraditado se comprovado seu envolvimento com tráfico ilícito de entorpecentes, e aí, uma afirmativa verdadeira ou falsa? O item está certo ou errado? Totalmente correto, totalmente de acordo com o artigo 5º, inciso 51 da CF88. Em regra, nós não temos a extradição de brasileiros. Agora, o brasileiro naturalizado pode ser extraditado? Pode, se ele cometer o crime antes da naturalização ou estiver envolvido com tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins. Então aqui, só aumentar a câmera aqui, para vocês acompanharem a leitura do artigo 5º, inciso 51. Eu sempre tenho uma constituição integralmente rabiscada na mão. Vocês também devem ter a constituição de vocês aí. O livro de cabeceira de 10 entre 10 concurseiros. Qual é a constituição da República Federativa do Brasil, tá? Então vamos lá, ó. Quando eu falo justamente, né, dessa questão aqui, ó. Nós estamos no artigo 5º, agora que eu esqueci, artigo 5º, inciso 51. Estava esquecendo de qual que era o inciso aqui, ó. Artigo 5º, inciso 51, da CF 88. Nenhum brasileiro será extraditado, salvo naturalizado, em caso de crime comum praticado antes da naturalização ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins na forma da lei, tá? Então aqui, ó. Pontos importantes para concurso CESP. Então cuidado aqui, ó. Primeiro cuidado, regra geral, é vedada a extradição de brasileiro. E aqui eu estou falando da extradição passiva. O Brasil recebeu um pedido de extradição. Se o Brasil recebeu um pedido de extradição, eu posso ter a extradição de um brasileiro nato? Jamais, ok? Ó, brasileiro nato jamais sofrerá extradição passiva. A extradição solicitada ao Brasil. Solicitada por Estado estrangeiro ao Brasil. Se é brasileiro nato, não cabe extradição. Ok? Beleza. Agora, segundo ponto, é um brasileiro naturalizado. O brasileiro naturalizado pode ser extraditado? Pode. Se ele cometeu um crime antes da naturalização ou se ele está envolvido com tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins. Ó, cuidado. O tráfico é a qualquer tempo. Então, ó, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins. A qualquer tempo. Seja antes da naturalização ou depois da naturalização. Beleza? Então, aqui, ó. Crimes em geral. Se ele cometeu um crime antes da naturalização, ele pode ser extraditado. Tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins. Seja antes ou depois, ele pode ser extraditado. E atenção. Outro ponto de prova. Artigo 5º, inciso 52. Não será, não será concedida extradição de estrangeiro por crime político ou crime de opinião. Beleza? Uma questão lógica, né? O Brasil nas suas relações internacionais. Artigo 4º, inciso 10. Não rege-se pela concessão de asilo político? Ora, se eu tenho um estrangeiro perseguido no exterior em razão de um crime político ou de opinião, esse estrangeiro pode bater na porta da República Federativa do Brasil e solicitar o que, gente? A concessão de asilo político. Ora, se o Brasil nas suas relações internacionais rege-se pela concessão de asilo político quando um estrangeiro está sofrendo uma perseguição de natureza política, ideológica, religiosa, filosófica, tá? Esse estrangeiro pode receber o benefício do asilo político jamais ser extraditado. Por isso que não tem ressalva nenhuma, ó. Percebam aqui, ó. Não será concedida extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião, tá? Então cuidado com isso aí, ó. Lembrem-se, ó, que eu tenho que respeitar essa condição com relação ao estrangeiro. O estrangeiro não pode ser extraditado por crime político ou de opinião, muito menos o brasileiro naturalizado, tá? Eu não posso entrar na pilha do 51 quando o assunto for o artigo 5º, inciso 52. Outra questão recorrente e aí aluno erra. Atenção com isso aqui, ó. Uma coisa é a extradição passiva. Extradição passiva é aquela extradição solicitada por Estado estrangeiro. Então o Brasil recebeu um pedido de extradição. Brasileiro nato jamais vai sofrer extradição passiva. Brasileiro naturalizado pode sofrer extradição passiva nos termos do artigo 5º, inciso 51. Quem vai julgar é o Supremo Tribunal Federal. Competência originária do STF. Artigo 102, inciso 1º, a linha G da Constituição. Compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar originariamente a extradição solicitada por Estado estrangeiro. Tá lá, 102, inciso 1, a linha G da CF88, ok? Isso aí é a extradição passiva. Agora, e se a questão for sobre extradição ativa? O que é extradição ativa? É quando o Brasil pede a extradição de um foragido da justiça brasileira. Gente, se tem um foragido da justiça brasileira no exterior, fugindo da justiça brasileira, pode ser estrangeiro, pode ser brasileiro naturalizado e pode ser brasileiro nato. Imagina um brasileiro nato. Ele praticou um crime no Brasil e fugiu pra Alemanha, fugiu pra Itália, sei lá, fugiu pra algum país, né, mundo afora. O Brasil não pode pedir a extradição desse brasileiro nato foragido da justiça brasileira? Claro que pode. Então, cuidado com a afirmativa CESP que é assim, ó, o brasileiro nato nunca sofrerá extradição. Errada a afirmativa. Porque o brasileiro nato pode sofrer extradição ativa. A extradição que o brasileiro nunca, que o brasileiro nato nunca sofrerá, é extradição passiva. Compreenderam? Cuidado com a questão do CESP. Nós já tivemos um concurso, eu não lembro se foi Polícia Federal. Foi Polícia Federal, foi a BIM, não tô lembrado agora qual que foi o concurso. Mas anos atrás, em que eles fizeram exatamente essa afirmativa. O brasileiro nato jamais será extraditado. Ponto. Errada a afirmativa. Item errado. Porque o brasileiro nato pode sofrer extradição ativa. O que o brasileiro nato não pode sofrer é uma extradição passiva. Entenderam? Cuidado com isso aí, tem a minha aula no YouTube sobre o artigo 5º, inciso 51, onde eu explico isso detalhadamente aí pra todos vocês, tá? Então bastante cuidado quando o tema for o tema extradição. O CESP, particularmente, tá? O SEBRASP, né? CESP, adora extradição. Adora artigo 5º, inciso 51, artigo 5º, inciso 52, competência originária do Supremo, que é o artigo 102, inciso 1º, a linha G. Eles adoram falar que é o juiz federal, nada de juiz federal, competência originária do Supremo, processar e julgar a extradição solicitada por Estado estrangeiro. Beleza? Então a gente tem aí essa questão de número 1. O item está certo, correto. O item está certo, correto.